Eu ouvi ela falando e é, só que bem, 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 bem. Gente, como que coloca? Manda a Alice, eu não sei mandar a Alice. Pronto, vou mandar para a Alice. Aqui é o que eu não faço perco. A gente não... Quino, deixa eu abrir. Agora sim. Melhor. Bem baixo, é muito baixo. Ai, ele incendiou, então ele incendiou. Você fechou, teacher, não me confundi. Eu... Você fechou. Tá fechado. Aí, agora foi. Ai, sorry. Sorry, sorry. Teacher, eu não eco, eco, eco. Tá chovendo muito aqui, aí a internet caiu. Aqui na minha house tá. Aqui na minha house tá. Aqui não tá chovendo. Aqui tá chovendo. Agora parou um pouco. Nossa, aqui não tá sol. Tá meio no... Aqui tá solado. Aqui tá bem no suado também. Aqui tá bem do lado. Aqui também. Bem, teacher. Ô, teacher. Aqui tá um pãozão bem calor. Vamos lá, vamos lá. Oi. Alemão. Alemão. German é alemão. É alemão. É alemão em inglês. German é alemão. É quem mora na Alemanha, exactly. German, alemão. Germany. Germany. Alemanha. É alemanha. Alemanha em inglês. Você diz que era alemanha? Deixa eu colocar aqui pra vocês ouvirem a mocinha falar. Germany. 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 E German. German. Espera. German. 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 Tem que eu vou fazer a alemão assada. There is, yes. Ah, eu não acho. Next. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui é falsa. No, it's not Australia. It's not. No. Austria. Onde o do rito nasceu? Austria. Yes. Austria. Yes. Austrália is other place. Austria. Austria. Mas a gente sabia que Austria foi onde o do rito nasceu? Yes. Olha só. Olha só. Você estudou com a entrada. Olha aí, mãe. Quase. Todo mundo estudou. Eu sou bíblia. Eu estou ajudando aqui. Está fazendo uma revisão. É isso. Austrian é quem mora. Então, Adolf Hitler, ele era austriano. Austriano. Austriaco. Austriaco. Austriano é de boa. Austriano. 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 Nossa, agora ela falou que nem uma princesa. Austriano. I am a Rostra. Another one. Esse daqui, quem sabe? É Finlândia. 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 Não, na verdade, é Dinamarca. 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 Mas o Finlândia é vermelho e o azul que é. Também, teacher, mostra rapidinho a bandeira. Só pra ver uma coisa. Dinamarca. Ah, nossa. Olha só. É só mudar os pagadinhos pra azul e ficar Finlândia. Sim, ó. Atenção. Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca e Danish. 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 Parece Vênish. Né? Aquele negócio que a gente põe na roupa. Danish. Danish. But it's Danish. 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 Ah, esse sim, ó. Esse você sabe. Finlândia. Finlândia. Não. Suécia. Suécia. Suíde. A gente só pode tirar o amarelo e colocar o cabrão que fica na Finlândia. Yes. Suíde. Suíde. Atenção. Não vai parecer Finlândia, não? Suíde. Cadê, moça? Suíde. Suíde. E quem mora lá na Suíde é Suíde. 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 Atenção. Suíde. Eita, não vai. Suíde. 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 Eu falo que eu tô falando assim, ó. Noruega. 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 There is. Noruega. Noruega. Essa é fácil de falar também. Noruega. 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 Esse aqui é No region Nor region Norge Norwegian Nor region Nor region Nor region Nor region É assim, Sophie É assim, Finlândia Finlând 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 Olha, teacher, aqui, olha Tirando land Finlândia Podia colocar Em vez do N aqui no fin No finland No fin Tinha que colocar um M Tinha que colocar finland Yes, é quase, né? Quase finlandia But it's finland E quem mora lá Olha que estranho Quem mora lá, guys, é finnish Finnish Acabou 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 Se tirasse Se tirasse o F E o N Ia ficar island Island, isso Yes Esse daqui Quem mora na finlândia é finnish Olha só que legal, né? Acabou pra eles Acabou pra eles Exactly That is over Over for finland Acabou tudo Pode chegar Tudo vai se mudar pra Áustria Que ficar mais legal I'm sorry Eu me engasguei Eu me engasguei Eu me engasguei Oh my god Esse daqui é o Iceland Iceland É Islândia Islândia Iceland Ice de gelo, tá? Porque lá é muito gelado Iceland E aqui Icelandic Essa também é legal Icelandic O que é? Olha que eu disse Descobri com as falas Pode colocar O que? Já morreram lá Se caiu no mar Iceland Com certeza Iceland E Icelandic Icelandic Ô teacher Icelandic Oi Você percebeu que todos Às vezes Todos têm land? É land Na verdade É land Our land É verdade Yes Land Próximo Mais um Ah, essa é o Rússia 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 Gente, isso é fácil Rússia Esse S e S Tem som de X Rússia 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 Oi se não fosse só tirava o N que ia ficar Rússia sim ah, essa também é legal não sei Polônia 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 perto da Rússia Polônia olha o N de novo G, ó Polônia e quem mora lá na Polônia é Polis é quase Polis não é Polis não são Polis, tá bom? eles são Poloneses eles são Polis não é Polis ô teacher, faltam 6 minutos teacher vou mandar teacher, essa palavra aí como se fala naquele país eu vou te mandar pelo chat pra todo mundo ó como que se fala que país? é esse país aí como que é? Polis Polis lá ok próximo ah, essa é legal Estados Unidos? não não nunca vi não? é a Grécia é a Gris Gris Grécia Gris Gris mais um Espanha 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 atenção Spain Espanha quem mora na Espanha é Spanish Spanish Spanish. Spanish. Só mais uma, vai, que tá legal. Nossa, esse é o daqui. What is that? Calma, deixa eu me pensar. Turquia. Turquia? Será que é Turquia? Não. Não. É a Argéria. A Argéria? É assim que fala em português? É a Argélia, eu acho que é a Argélia. Alergia? Argélia. Argélia. Em inglês é? Algeria. 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 E quem mora lá é Algerian. Algeria. Algerian. Vai mais lá, até acabar o tempo, ainda dá tempo. Algerian. Não, não, tudo, tudo de países, não, a gente vai fazer outra coisa. Mais uma, só mais uma, essa daí. What is it? Nigéria. 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 Ela é Nigerian. Nigéria. Nigerian. Mais uma, vai. Ah, só outra. Nossa, a gente deve ficar falando mais uma e nunca... Egito. Egito. Dois. Egipti. Nossa, do Egito é bonita. Egito. Egipti. Egipti. Até Egipti. 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 Essa é legal de falar. Egipti. Egipti. E quem mora lá são Egipti. 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 Até Egipti, again. Egipti. Egipti. Essa é legal, né? Egipti. 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 All right, vamos lá. Vamos relembrar algumas que a gente viu aqui. One country, one nationality. É o quê? Um país e uma nacionalidade que a gente viu. Alemanha, a Germany. 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 Quem mora na Germany, né? Germany. Não. Germany e Germany. Germany. Isso aí. Quem mora na Germany, que é na Alemanha, é German. German. Você, Gi, um que a gente viu. É... Pode ser... Spanish e... Span. Span. Quem mora na Espanha é... Spanish. Spanish. Isso aí. Poland. Você, Johnny. Você, João. Poland. Poland. There is. Quem mora na Polônia, na Poland, é um... Polish. Polish. Isso aí. Polish. Não falem policy, tá? Que eles não são policiais. There is not. É claro que tem policies na Pol... Existem Polish e Policies. É praticamente o nome, né? Porque ele vai ter. But it's not. Yes. Você, Matheus. Um país e uma nacionalidade. Rus. Russia. There is. Quem mora na Russia, é São... Rus. Hã? No. Ok. Que mora na Rússia. É? Rushi. Oi? Rusians. Rusians. Ele tá falando russo, Peter. Que é isso que ele tá falando em português. No. It's in English. Você, Lu. Egiptean. Egiptean. É. E Egiptean. All right. Very good. Quem mais tá aqui? Você, Ju. Um país e uma nacionalidade. Alemanha. Ah, Sophie já falou. Germany. There it is. E aí. Eu... 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 Obrigado.